Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Após decidir que só iriam descobrir no momento do parto, o casal mudou de ideia e fez um chá revelação durante a festa de um ano de Maria Alice, a primogênita. Agora, todos já sabem que os papais esperam por mais uma menina, dessa vez, a Maria Flor. Entre uma explosão de brilho, fitas, fogos e luzes, o ambiente se encheu de cor de rosa, anunciando a chegada da mais nova neta do cantor Leonardo. Os papais estavam explodindo de felicidade. Em suas redes sociais, Virgínia disse que era seu sonho ter duas meninas que se sente muito realizada. Sou mãe de duas princesinhas, minhas dois Maria. Tudo o que eu sempre sonhei. Grata a Deus por me permitir viver tudo isso. Nosso mundo é rosa. Felicidade que não cabe no peito. Maria Flor, sua família está te esperando com muito amor pra dar. Que você venha com muita saúde, porque amor tem de sobra. Comemorou a influenciadora. O momento do chá revelação foi gravado para ser disponibilizado no documentário, que a empresária grava sobre sua vida. Para uma plataforma de streaming, ainda não decidida. Para não perder mais nenhuma novidade, se inscreva no canal e deixe seu like. E aí